Oi gente, meu nome é Karol E eu e meu primo Gabriel vamos fazer um vídeo Desafios d'água A gente tem que fazer um outro rir, beber um pouco de água Fazer um outro rir E quem tiver, jogar mais água na cara do outro ganha Espero que vocês gostem Dê um like Me faz rir, seu idiota Eu bebo água e você me faz rir Não pode me encostar Sem falar uma palavra engraçada Carol Tu tá muito feia assim Ah, eu não sei, Carol Vai, minha vez Vai, bebe Vai, eu também Tá bem, vai, bebe Pega a metade Trata 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 É isso aí Se vocês gostaram Dê um like Tchau Tchau Tchau